Fala galera do canal, tudo bom? Nesta temporada John Testor foi ao mercado da bola e decidiu reforçar o fogão. Após a inacreditável perda do título brasileiro de 2023, mudanças eram esperadas no Glorioso. A contratação mais impactante foi a do atacante Luiz Henrique, que era cobiçado também pelos rivais Fluminense e Flamengo. No final, Luiz foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, cerca de 107 milhões de reais. No entanto, outros jogadores também chegaram para reforçar o Botafogo. Um deles é o lateral-direito uruguaio Damian Soares, de 35 anos. Damian veio do Retafe, clube ao qual ficou por quase nove anos. O contrato com o jogador tem validade até o final de 2025. A sua apresentação foi realizada nesta sexta-feira 16, e Damian teve a oportunidade de responder muitas questões aos jornalistas. Em um determinado trecho da entrevista, o lateral citou que antes de acertar com o Botafogo teve uma conversa com o conterrâneo Luiz Soares, que atuou na temporada passada no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio. Sobre o Botafogo especificamente não falei, porque ele estava no Grêmio, mas me disse que o futebol brasileiro tem um nível muito grande e continua crescendo, trazendo jogadores muito importantes, fazendo com que a liga esteja num nível quase europeu, disse Damian. Não falei com ninguém que tenha jogado aqui, mas sei que é um clube importante, com muita história, e queremos que essa história siga crescendo, concluiu o jogador sobre o assunto. Apesar dos sobrenomes de Luisito e Damian serem iguais, os jogadores não possuem parentesco. Luiz Soares deixou o Grêmio com status de ídolo pelos jogos memoráveis que realizou no Imortal. Agora, o glorioso está de olho no clássico contra a equipe do Vasco, neste domingo 18, às 16 horas. Em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca de Futebol. Relacionado para o jogo, Damian pode fazer a sua estreia pelo Botafogo. A provável escalação do fogão tem, Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Alter, Alexander Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sait e Quinho Soares. Na classificação geral do campeonato o Botafogo tem 14 pontos, e ocupa a quarta colocação, atrás de Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense. Há mais três rodadas para o fim da primeira fase da competição. A partida entre Botafogo e Vasco terá transmissão ao vivo do Bolavik Brasil, a partir das 14 horas e 30, com atualizações sobre a partida, escalação, lances, repercussão da torcida e muito mais. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. Obrigado.